Provérbios capítulo 31 versículo 10 diz assim a palavra de Deus Mulher virtuosa quem a achará o seu valor excede o valor de Rubins Muito bom dia meu querido, muito bom dia minha amada, minha querida amada Neste momento nós estamos mais uma manhã, mais um dia que se inicia diante da presença de Deus E esse dia ele tem um valor todo especial porque é o segundo domingo de maio Onde nós comemoramos o dia das mães, esse dia tão especial E a Bíblia diz mulher virtuosa quem a achará Toda mãe ela é uma mulher virtuosa e toda mãe ela tem um valor O seu valor ela excede o valor do Rubim, ela excede qualquer coisa valorosa Então ela tem um valor inestimável, ela tem um valor grande Então querido, valorize a sua mãe porque o amor de mãe ele reflete o amor puro e verdadeiro que vem de Deus É o amor que se aproxima ao amor de Deus e nada mais justo do que nessa manhã que se inicia Nós fazemos uma oração pelo dia das mães, pelas mães, pelas mães, pelas mães guerreiras, pelas mães amigas, pelas mães professoras, pelaquela mãe trabalhadora, pelaquela mãe compassiva, pelaquela mãe que sempre perdoa o seu filho Então a sua oração querido, nós vamos fazer para Deus abençoar todas as mães Que Deus nesse dia venha abençoar talvez aquela mãe sofrida, aquela mãe angustiada O melhor presente que nós podemos dar para a nossa mãe é sermos um bom filho, é respeitar Nós devemos honrar a nossa mãe, nós precisamos valorizar a nossa mãe enquanto ela tem vida Porque depois que morre não adianta mais chorar Então querido, nós como filhos vamos valorizar a nossa mãe, vamos abençoar a nossa mãe, vamos cuidar da nossa mãe A nossa mãe é mais valorosa do que qualquer rubim, assim a Bíblia fala, do que qualquer pedra preciosa A nossa mãe é muito mais valorosa, então por isso cuide da nossa mãe, respeite a sua mãe Então nesse momento eu quero fazer uma oração pelas mães, que Deus venha abençoar cada mãe Que Deus venha guardar cada mãe, que Deus venha proteger cada mãe Talvez nesse momento tem mãe que o seu filho foi embora, talvez que o seu filho não fala com a sua mãe Mas em nome de Jesus, que o seu filho retorne novamente e peça perdão da sua mãe Porque a mãe está sempre pronta a perdoar o seu filho Se você, meu amigo, não está falando com a sua mãe, libere perdão para a sua mãe A Bíblia diz que os nossos dias vão ser prolongados aqui na terra, quando nós honramos a nossa mãe Então nós temos o dever de honrar, o dever de abençoar E nesse momento nós vamos estar abençoando todas as mães em nome de Jesus Deus glorioso, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra Nesse momento nós queremos te apresentar todas as mães Mães virtuosas, mãe que cuida, mãe que protege, mãe que acalenta o filho no momento que ele está doente É ela que está ali, aconteça o que acontecer querido É a mãe que vai estar ali do teu lado Então Deus poderoso abençoa todas essas mães Mães que nesse momento talvez podem estar chorando porque o seu filho está doente Essa mãe guerreira, essa mãe virtuosa Em nome de Jesus eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida das nossas mães Mãe, nós te abençoamos Mãe, nós declaramos a graça do Senhor sobre a sua vida E em nome de Jesus que os anjos do Senhor estejam acampados, ó mãe Sobre a tua vida Que Deus venha nesse momento e está dando ordem aos seus anjos Para te proteger, mãe Para te guardar Para que você seja abençoada Para que você seja guardada pela mão do Senhor E que nenhum mal venha a acontecer na sua vida, ó mãe Em nome de Jesus nós abençoamos todas as mães Mães guerreiras, mãe virtuosa Em nome de Jesus, ó Deus, toma nas tuas mãos a vida de cada mãe Mãe que nesse momento, Senhor, está no asilo Mãe que nesse momento sofre Mas eu sei que todos podem abandonar Mas tu não abandona Tu guarda, tu protege Então em nome de Jesus Eu te, eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida das nossas mães Eu creio que o Deus Todo-Poderoso está guardando Vai proteger todas as mães E quero dizer que todo dia é o dia das mães Então eu declaro todas as mães abençoadas em nome de Jesus E eu quero mandar um beijo Um abraço E dizer que eu amo a minha mãe A minha mãe que se chama Lucimar Minha mãe, Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Amém Minha mãe, Deus lhe abençoe